Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Estou trazendo hoje aqui a pedidos, pedido que eu fizesse um aplicativozinho assim, com uma cara de website, para utilizar para vários tipos de serviços, aqui onde você consegue utilizar, né? Para vários tipos de serviços, você não fica engessado naquele modelo de aplicativo aqui do Glide, você consegue criar, né? De acordo com a tua criatividade, você consegue utilizar aqui várias formas aqui, várias aplicações. Aqui eu fiz aqui como se fosse um site de planos de saúde, né? Aqui eu tenho um topo, tem uma imagem, né? Você olha aqui ao lado, você vê que aí são imagens, são reach test e alguns separadores. Tem aqui o topo, tem aqui as imagens dos ícones das redes sociais, onde a pessoa clica e ela é direcionada. Temos aqui três botões, nossos planos, fale conosco e fac. Aqui eu fiz um blogzinho, como se fosse um blog, com quatro notícias, né? Com quatro blogs, quatro posts aí, cada um pode adicionar a quantidade que quiser. Aqui também, quatro dicas de saúde e aqui embaixo um botãozinho para a pessoa se inscrever na newsletter lá, né? Para receber informações, como se fosse uma página de captura. Aqui nas quatro redes sociais, você clicando, você é direcionado. Aqui em nossos planos, você clicando, você vai vir para a área dos planos. Eu coloquei três planos básicos aqui. Você clicando no plano, você vê o valor e você clicando em saiba mais, você vai ligar lá para saber sobre contrato, preços também, etc. Vamos voltar aqui. Temos aqui o fale conosco. Fale conosco, você preenche um cadastro aqui, um formulário básico. Aqui tem os assuntos, né? Eu coloquei três assuntos, plano, dúvidas ou elogios. E abaixo você coloca o texto e enviar. Temos aqui o FAQ, que são respostas, perguntas e respostas, também que você pode utilizar para vários tipos de sites também. Dentro você acessa cada pergunta e cada resposta aqui também. E nós temos aqui o blog, né? O blog, eu botei blog mede mais. Você entra também, tem acesso, consegue dar um like. É bem básico, como se fosse um site mesmo, um mini site. Dicas de saúde, mesma coisa. Você acompanha aqui as dicas. Pode adicionar várias. Se você utilizar, pegar essa linha de raciocínio aqui, você pode criar para vários nichos, tá bom? Aqui se inscrever, é básico. E-mail, né? Uma frasezinha, fique por dentro, dá umas novidades. E-mail e nome e-mail, na verdade. Isso aqui foi mais para ajudar. Você pode utilizar essa estrutura aqui para criar qualquer site que você quiser, qualquer aplicativo. Aqui é a nossa coluna, aqui é a nossa planilha, na verdade. Eu deixei todas elas aqui, você vai conseguir copiar e ter acesso a todas as planilhas. A planilha, na verdade, com todas as colunas aqui já, com todas as abas. E fique à vontade para fazer alterações. Só peço que faça a primeira cópia do aplicativo para você poder fazer a alteração. Aqui o topo, essa partezinha aqui dos botões, esses botões aqui de baixo. Aqui o avatarzinho, eu fiz tudo no Canva, também daquele jeito simples, tá bom? E adicionei aqui através de imagem. Espero que ajude todos vocês. Peguem, olhem, criem em cima dele. Eu vou deixar o link na descrição para vocês fazerem a cópia. E sucesso para todo mundo. Um grande abraço.